Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma aula, tá? E agora a gente vai trabalhar a parte das árvores, tá? Como eu tinha prometido. Agora eu vou começar a trabalhar as árvores e eu vou começar com essa árvore aqui do canto, beleza? É uma árvore que tem bastante branco. Então eu vou começar aqui espalhando o branco. Lembrando que vocês, se puderem, né? Dar uma curtida, fazer um comentário, tá? Agora eu vou trabalhar aqui a parte das árvores. Nessa árvore aqui especial, nessas daqui, a gente vai ter um pouco mais de branco, tá? Então, galera, se puderem, deem uma curtida aí no canal. Curte, compartilha, comenta. A gente está fazendo essa referência aqui. Logo em seguida, a gente já vai fazer uma outra, uma paisagem, tá? Uma outra paisagem. Eu pedi pra vocês dar uma opinião sobre vídeos mais curtos, vídeos mais longos. E eu vi que o pessoal está muito interessado, né? Em aprender. E praticamente 100% das pessoas que opinaram, opinaram por vídeos mais longos, vídeos mais bem explicados, tá? Então, por isso eu vou fazer vídeos mais explicados pra vocês. Ó, aqui eu estou usando o vermelho e o verde pra trabalhar as partes escuras. O vermelho e o verde eu sempre vou obter o marrom. Beleza? Sempre que você joga um complementar com o outro, complementar, você encontra o marrom. Por exemplo, laranja e azul, amaralho e roxo, vermelho e verde. Sempre que você joga um a complementar da outra, você vai obter o marrom, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Mas os marrons estão aí entre as coisas mais fáceis de serem feitas nas misturas, porque tem várias maneiras diferentes de você fazer marrom. Por isso que eu não compro marrom, tá? Vê se você não compra nenhum marrom, nem terra, nem sépia, não, não compro nenhum, tá? Nenhum, nenhum, nenhum. Todos eu faço, ok? Inclusive, eu pinto pele negra sem usar marrom, sem comprar marrom. Então, eu estou agora aí com um curso, né, de pintura de negra. E eu tenho certeza, galera, se vocês fizessem um curso desse, pintura de pele negra, com qualquer outro professor, qualquer outro, tá? Sem exagero. Com qualquer outro professor, sem exagerar, né? Eu tenho certeza que ele pediria pra você comprar sépia, terra de siena queimada, ia pedir pra você comprar preto, ia pedir pra você comprar aí um monte de cores, marrons, né? Alguns terras, beleza? Só que as únicas cores que eu peço que você compre é vermelho, verde e amarelo. Só. Nem azul, tá? Nem azul eu peço pra você comprar. Nem azul. Nem azul, professor. Não, nem azul. Ok? Nem azul você precisa pra pintar a pele negra, tá? Só verde, vermelho e amarelo. E branco. Mais nada. E não é pra pintar a pele, é pra pintar qualquer pele negra, viu? Eu não tô falando um tipo de pele negra, eu tô falando todas. generalizando, tá? Generalizando total. Não tô falando sobre um tipo nem dois tipos não, tá? Tô falando sobre todas. Eu vou dar logo uma trabalha nessas árvores aqui atrás. Então eu vou pegar aqui, ó. Bastante azul, verde e esmeralda, por causa da distância. Tá um pouco afastado, eu vou pegar azul. E vermelho. Azul, verde e vermelho, tá? Se quiser também, coloca um pouquinho de amarelo. Aí eu vou começar a trabalhar nessas árvores lá do fundo. Vou pegar aqui um pouquinho de amarelo. Eu vou acrescentar aqui mais azul, porque o meu azul já tá se acabando. Esses dias eu tô indo comprar tinta, vou comprar tinta, vou comprar pincel, pra poder dar continuidade às aulas. Pessoal, a gente vai começar uma série de paisagens pra quem é membro do canal. Então, se você tá aqui, tá gostando e você quer aprender mais um pouco, pintar paisagem e tal. Vem se tornar membro, tá? Venha se tornar membro. Pessoal, quanto é que o membro paga aí por mês? Olha só que absurdo, né? Um membro do nosso canal, ele pode pagar até 7 reais por mês. E vai aprender bastante, tá? Bastante. A gente vai pintar uma série enorme aí de paisagenzinhas, pequenos estudos, né? Não são nem esquetes, são pequenos formatos, tá? Pequenos formatos. E você pode acompanhar todo esse desenvolvimento desses pequenos formatos. Pagando até 7 reais por mês, tá? Não tem mais barato, né? Em lugar nenhum, tá? E você também vai estar ajudando no patrocínio do nosso canal. Beleza? Nosso canal, no momento, tá com poucos seguidores. Você entrando, a gente vai ter um pouco mais. Pessoal, eu tô usando um pouco das cores que sobraram aí, ó, das misturas pra jogar aqui. Posso pegar também esses tons alaranjados. jogar um pouquinho aqui na árvore. Essa árvore tá um pouco afastada. Pegar aqui um pouco do branco, o azul, o verde, e um pouco de vermelho. Só que agora eu vou ter um pouco mais de branco, né? O movimento aqui é o seguinte, você cola a mão na tela e balança subindo e descendo, assim, ó. Como se estivesse só sujando. Deixa eu fazer aqui bem pertinho pra vocês verem. Ó, você vem aqui, é quando você cola a mão aqui, você faz isso, ó. Subindo e descendo. pra criar só uma sujeira, tá? Não precisa criar folhinhas, só manchas. Aí você vai dando uma sensação de árvores a uma certa distância. Folhas, né? Beleza? Folhas ao longe, não precisa colocar folhinhas, tá? Só sensação, não folha, sensação de folhas. Beleza? E aí você vai colocando tom sobre tom. Você vai colocando cores mais claras por cima. Principalmente aí do lado direito, que é a parte onde tá vindo a luz. Você pode ir clareando com branco e amarelo. E você vai usando mais aqui nessa parte, que é a parte mais iluminada. qual a chance de você viver de arte, né? No Brasil é complicado, tá? Agora, falando dos nossos cursos, qual a chance de você fazer um curso e aprender a pintar negras, por exemplo, como a gente tá criando aí nosso curso, usando só quatro cores. Tem gente que prefere comprar o curso de um professor famoso e caro, né? Do que um professor que cobra barato. Por quê? Porque acha que o barato não presta, né? O pessoal tem essa coisa. Acha que seu curso é barato. Eu, por exemplo, eu fiz um curso de desenho uma vez com um professor bem famoso, bem famoso mesmo. Ele é um dos mais famosos aí das redes sociais. Ele, quando abre uma live, em pouco mais de cinco minutos da live aberta, já supera as mil visualizações. Isso ao vivo, tá? Supera as mil em questão de... Eu tô dizendo a vocês, em questão de cinco minutos, já tem uma média de umas mil pessoas aí assistindo a live dele. Tem muitos seguidores. Ele, posso dizer até que é um artista rico, né? Tem profissionais trabalhando com ele, muito famoso. E eu tava pensando em abrir um curso de desenho. Filmar, né? Fazer um curso de desenho e tal. Só que eu não sei como é que era um curso de desenho. Eu trabalho com desenho, mas não tenho experiência com curso, né? E aí eu comprei um curso dele. online. O curso custava oitocentos e poucos reais. Então, eu vou colocar no cartão e vou parcelar esse curso aí. É na Hotmart, né? Vou parcelar esse curso que eu preciso no curso desse. Eu tenho que assistir pra ver como é que eu vou criar o meu, né? Então, eu vou gastar um pouco agora, mas quando o meu estiver pronto, eu pego tudo de volta, né? Eu vou vender meu curso e vou recuperar meu dinheiro. Galera, eu não consegui assistir a aula nem por uma semana, tá? Eu pedi rapidamente meu reembolso, não porque eu quisesse fazer isso de propósito, tá? Não foi mal intenção minha. Pessoal, eu não tinha ensinando nada. Não ensinava, nem pouco, quase nada. Ele ensinava, conversou bastante, né? Conscientizou a questão da evolução do desenho, muito importante, tal. Eu alutei pra continuar estudando, isso, aquilo, porque eu fui assim, tal, 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 tal. Aí começou a parte prática. Primeiro, eram uns vídeos meio pequenininhos, né? Tinha vídeo de 13 minutos, tinha vídeo de 15 minutos, tinha vídeo de 10 minutos. muitos vídeos, você terminava um com 5 minutos e já vinha outro. Com mais 15 minutos, começava um e já terminava outro. Eram muitos cortes, vídeos que você via que ele reaproveitou de outros cursos, que ele cortou, né? E colocou lá pra criar um volume. Era muito nítido perceber isso. Que ele pegou um pedaço de outros cursos e jogou ali pra criar um volume, né? Ele saiu emendando e criando ali um curso novo, tá? E beleza, até aí tudo bem, né? Conselho é conselho todo tempo. Mas, quando chegou no conteúdo, galera, ele terminou uma referência, um dezenho só, que foi uma mulher e acabou com o curso. Eu, ó, 800 e poucos reais. 800 e poucos reais eu vou puxar. ele terminou com uma referência uma mulher só, ensinou o traço, deu o acabamento e acabou o curso. Tudo bem, né? Ficou bonito e tal, mas, pessoal, era 800 reais com uma referência só e acabou o curso. e imediatamente eu pedi o reembolso do valor, né? Porque tinha essa coisa de uma semana se assistir e não gostar. Então, eu solicitei o reembolso rapidamente porque não tem condições, não tem condições, galera. só que ele tinha grupos de alunos com mais de mil alunos que compraram o curso. Mais de mil alunos. Então, galera, é muito dinheiro, mas a fama, né? A fama conta muito mais do que a qualidade. Então, a gente está com um curso aí top de linha, curso muito bom, poucas cores, ensinando passo a passo, né? Barato, tá? Vitalício. Vitalício. Então, a gente está aí oferecendo para vocês. Não percam essa oportunidade, tá? Não percam essa oportunidade de fazer esse curso Pintura de Negras para quem gosta do figurativo, para quem quer aprender a estrutura, né? da pintura. Na referência original, eu já coloquei um pouco mais de azul, né? Para dar essa profundidade aí, tá? Na referência original, essa árvore, ela sai da tela. Eu coloquei ela aqui dentro. Agora, vai ter os galhos dessa daqui, que vai cair por aqui por cima, tá? Sempre esfumaçando para não aproximar muito, tá? Você vai desfocando aqui, ó, nas pontas para não ficar muito próximo. Então, esse desfoque aqui é quem vai esse desfoque é quem vai dar a perspectiva, tá? Colocar um pouco mais de azul aqui no escuro, um pouco de verde, vermelho, para fazer uns escuros aqui, ó. Ó, coloca a mão em balança, tá? Para cima e para baixo, para ir manchando, não tem uma, não tem folhinha, tá? Nada de folhinha, aqui não tem folhinha por causa da distância, é um manchado, então não, não pode querer fazer folhinha aí, tá? No original a gente tem uma árvore vermelha aqui, muito bonita, porém muito chamativa, então eu não vou, eu não vou colocar essa árvore, eu vou colocar uma árvore mais aqui na frente, mas não vou colocar aquela árvore vermelha. Embora que ela está muito bonita, mas eu acho que ela está muito centralizada, a não ser que eu usasse ela um pouco mais para cá, mas também eu vou fechar esse espaço aqui, esse espaço está tão legal aí, eu sinceramente não estou muito a fim de colocar essa árvore não, mas quem quiser colocar, tá? A referência está aí, quem também quiser a referência, fala comigo, eu já enviei para alguns pessoas que falaram comigo, e quem quiser, beleza, a gente envia aí, tem gente que diz assim, mas professor, esse quadro é de um artista, será que eu posso pintar? Pessoal, se está na internet, se está lá nas redes sociais, não tem problema não, tá? Não tem problema não, agora você tem que dar só os méritos, né? aí o pintor, como eu falei aqui, esse quadro foi de Davino, tal, não é uma criação minha, tá? Não é uma paisagem que eu fui lá, tirei a foto, também não é uma criação minha, eu estou reproduzindo de outro artista, eu deixei aqui o nome do artista para quem quiser acompanhar, tá? lá na primeira live tem falando, tem o Instagram dele, tem tudo, para você que quiser segui-lo, tem outras paisagens bonitas lá no Instagram dele, que dá para pintar também, muito bom, o trabalho dele é muito bom, é um artista esforçado, Está sempre em evolução, vale a pena você seguir, porque é um artista que nunca para de evoluir, tá? Quando é um artista assim, que está sempre evoluindo, às vezes o meu trabalho oscila, às vezes eu faço um trabalho melhor, às vezes eu faço muito tão bom assim, porque a gente que pinta, a gente depende muito da referência, né? A gente faz com referência, a gente depende muito. Eu até vou falar o nome dele aqui, meu amigo Manuel, que é meu aluno, meu amigo, ele oscila muito nos trabalhos, ele pinta um trabalho muito bom, depois já pinta outro não tão bom, mas é porque ele não liga, assim, não procura uma referência, ele bate o olho, gosta e faz, não procura uma referência, a gente também tem que escolher boas referências, tá? Para trabalhar, não é qualquer referência que serve para pintar, tem que, tem que ter cuidado com essa coisa de escolher a referência, seja uma foto, ou seja um quadro de algum outro artista, procura seguir os artistas melhores, procura principalmente referência de fotografias, trabalhar a referência, não fazer do jeito que é, exatamente, perfeitamente como está lá na imagem, dá uma melhoradazinha na imagem, tá? Ó, verde e vermelho, eu vou estar aqui com o fundo amarelo, aumentar a quantidade de vermelho, muda, eu sempre modifico um pouco, já é difícil, acontece, eu vou fazer exatamente como está na referência, eu sempre olho o que é que eu posso mudar, o que é que pode melhorar, na maioria das vezes eu sempre modifico alguma coisa, acrescento outra, tiro alguma outra, tá? Justamente para dar uma melhorada na referência, aqui dá para colocar aquela arvorezinha, rosinha, mas eu vou optar por, até para não ficar exatamente igual a referência, né? Eu vou optar por não colocar, trabalhar aqui uma folhagem meio alaranjada, dar uma queimada aqui na folhagem dessa árvore aqui, eu galera estou muito feliz com o retorno de vocês ultimamente lá no canal, o canal está crescendo muito rapidamente, o canal deu uma acelerada no crescimento, muito comentário, beleza? Vou pedir para vocês não diminuírem nos comentários, tá? Continuarem comentando, também vou procurar saber aí, eu fiz um comentário na aula passada, se vocês preferem aulas mais longas, aulas mais curtas, eu vou fazer outra pergunta aqui que eu gostaria que vocês respondessem, se vocês gostam desse formato da paleta do lado esquerdo e o quadro do lado direito, assim, se vocês estão gostando dessa coisa que vocês veem a mistura acontecendo, ou vocês preferem que eu foque só na pintura para ficar mais perto, então, vocês acham legal que eu mostro também a tinta, a cor, ou vocês acham que eu devo focar só mais na pintura, na tela das negras, eu estou colocando as cores, o quadro e a referência, tá? Um ao lado do outro, mas é porque nas negras o formato é assim, aí ajuda para a gente colocar aqui, tá? Como a paisagem é lateral, aí dificulta um pouco, tá? Porque aí não vai caber, se eu for botar para entrar aqui a foto, eu vou ter que afastar, aí vai ficar um pouco longe da paisagem, por isso que eu acho melhor assim, só aparecendo os dois, até porque na maioria das vezes eu não faço a referência igual, né? Igual está na foto. mas falem aí se vocês acham interessante essa coisa de trabalhar com a paleta ao lado da tela, vocês assistindo, né? a mistura acontecendo, se isso ajuda ou se não influencia muita coisa, dê sua opinião para a gente ir melhorando o canal, além do que quando você comenta, você ajuda, né? o canal a crescer, tá? A se desenvolver. Então faz um comentário aí sobre esse posicionamento aí da câmera, se está legal, se não está. Porque antes eu cheguei a pintar umas telas pequenas com a mesa deitada, a mesa deitada e a câmera de cima para baixo. só que aí pega sombra, outra coisa, eu tenho que pintar em pé olhando para baixo, né? E aqui não, aqui eu estou sentadinho, tranquilidade total aqui para pintar, não estou forçando o pescoço, não estou cansando e a tela é um pouquinho maior, né? A outra tela era menorzinha, porque eu mostravam as tintas, mostravam... Então só digam aí se o formato está legal, se o som está legal, se eu devo continuar trabalhando em paisagem, porque eu estou vendo que paisagem está tendo um bom retorno, né? O público está pipocando aí nas visualizações. Eu estou pensando também agora em pintar uma praia com o pôr do sol. Eu vou até mostrar a referência para vocês, aí vocês me dizem se está legal ou não a referência. É uma pintura, tá? Olha só. Me digam aí por favor se essa referência é interessante ou não. Dêem sua opinião aí por favor, tá? Eu estou pensando em pintar essa paisagem aqui usando essa mesma paleta de cores aqui, ó. Me digam se vocês acham que seria interessante ou não, tá? Vou ficar aguardando aí a resposta de vocês. Ou essa daqui, ó. Ou essa, tá? Eu posso até abrir uma votação aqui, né? Qual das duas seria o mais interessante? Eu achei essa aqui mais próxima da realidade porque essa daqui é a cor da água ela está interagindo com o sol. Já essa daqui não. Essa o sol está amarelado e a... a onda está mais desverdeada não está... Com certeza mudaria um pouco essa cor dessa onda ela não está interagindo muito com a cor do céu, tá? Do sol. Nem do céu, nem do sol. Ela está mais idealizada, né? Ela não está tão realista. Ela está mais idealizada. Mas aí a gente faz essa mudança. Me digam aí o que é que vocês acham façam comentário seria a paisagem 1 ou a paisagem 2, tá? São duas paisagens que eu gostei bastante. Nessa aqui no caso eu mudaria, tá? Eu não colocaria essa árvore aqui, ó. Eu penso em tirar essa árvore e deixar só pedras aqui mesmo. Só as pedras sem essas árvores. Acho que essas árvores estão poluindo um pouco aí na lateral. Está quebrando um pouco. Está chamando a atenção. Eu tiraria essas árvores daí. Deixaria só as pedras também. Diminuiria um pouco as pedras. E deixaria aquela aquela montanha lá. Eu também baixaria um pouco a montanha. Estou achando aquela montanha também muito alta. Fechando um pouco aí o céu. A gente faz algumas mudanças mas as cores estão perfeitas, né? Muito bom isso aqui. Muito bom mesmo trabalhar. Então me digam aí o que é que vocês acham. Aqui também mudaria a cor da onda da frente. Essa cor da onda não está interagindo com o céu. Né? Farei um pouquinho de mudança. Aqui já está. Aqui está interagindo. Está muito rosado, alaranjado. Aqui já não está. Aqui está muito roxo. Beleza? Me digam aí alguma coisa, tá? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Interagem, pessoal. Esse canal não é meu. Esse canal é de vocês, tá? Eu sou um professor e vocês são os alunos. Mas o trabalho que eu faço aqui é visando o melhor para vocês, tá? Não é o meu melhor. Eu quero que o meu canal fique um canal muito seguido mas com conteúdo que tem utilidade. Eu costumo dizer que tem canal que o professor ele mais se exibe, né? É um canal de exibição. O cara está lá pintando mostrando que sabe pintar mas você não aprende nada. O pessoal gosta porque admira, né? A qualidade do artista. Mas a minha intenção não é mostrar a minha qualidade, né? E mostrar que eu sei pintar. É passar o conteúdo para quem está iniciando, para quem está aprendendo, como é que começa o quadro. Beleza? A minha intenção é essa, tá? É uma intenção real de passar aquilo que vai ajudar vocês, tá? E eu só tenho como ajudar vocês se vocês me dizerem se vocês me falarem aí se vocês me me dizerem, né? O que é que vocês querem aprender. Lembrando que também a gente tem um clube de membros para quem quer aprender um pouco mais, quer receber mais conteúdo. esse grupo de membros, né? Esse clube de membros, ele é mais ou menos o que sustenta o canal. Que a gente tem que pagar a internet, a gente tem que estar comprando pincel, tem que estar comprando tinta, tem que estar comprando tela. Por isso que às vezes eu peço ao pessoal que faz parte do clube de membros que mesmo que eu não esteja jogando muita coisa exclusiva, eu vou pedir para vocês continuarem, né? porque são vocês que sustentam esse canal, que seguram a onda aí do canal, tá? O pessoal assiste e não dá retorno, nem curta, nem comenta, nem nada. São vocês do clube de membros que seguram a onda, tá? por isso que eu vou pedir aí para vocês não pararem, não desistirem de continuar, algumas pessoas já desistiram, teve duas pessoas que saíram, pararam de pagar, mas eu vou pedir aí para os pagantes não desistirem, continuar. Não pensem só em si, pensem no coletivo, eu continuo fazendo muito muito vídeo, então por isso não deixem de ajudar aí o nosso canal, tá? Colocando aqui um pouco de bravo, eu tinha dito no começo, vocês lembram que essa tela é uma tela um pouco grosseira, tá? Uma tela grossa e ela favorece a pintura também com muita tinta, que é aquela pintura mais empastada, tá? Ela não favorece muito aquela pintura mais lambidinha, ela não favorece, ela favorece uma pintura mais grosseira, como essa que eu estou colocando aqui, eu já estou pintando meio empastado agora, usando um pouco mais de tinta e aí está pegando legal, o quadro está ficando bonito, ela favorece mais essa pintura mais empastada, não favorece muito a pintura lambida, que é aquela pintura mais alisada. Então eu dei para vocês aí duas referências possíveis, né? Para a gente trabalhar nosso próximo quadro. eu vou comprar tela para a gente começar, tá? Estou bem empenhado em fazer muitas aulas, subir a quantidade de seguidores, subir a quantidade de membros, então para isso eu tenho que trabalhar bastante, muito conteúdo, que é o que eu vou fazer, cursos também, muitos cursos, então a gente está agora no curso das negras, em seguida já vai começar um curso de índios, vamos pintar índio, só índio, tá? Mas são poucos, vamos fazer só três, vamos pintar de três índios, então o nosso curso é o próximo, depois das negras vai ter o dos índios, vai ter também o de arara, vai fazer um curso para quem quer aprender a pintar arara, a gente vai fazer também um curso só de arara, tá? Onde vamos pintar uma arara canindé, uma arara azul e uma arara vermelha, tá? Então se você tem interesse a gente também vai ter esse curso pintando araras, agora eu vou dar uma trabalhada nessa daqui, ó, essa daqui já são os os verdes mais iluminados, tá? Os verdes mais limpos, por quê? Porque essa aqui já está um pouco mais próxima, você vai pegar aqui um azul, pegar aqui um pouco do amarelo transparente com branco, então já vai ficar um verde aí mais, ó, sem tanto vermelho, vou colocar aqui um pouco mais do amarelo, principalmente aqui na parte de cima, o dono que a luz está vindo aí do lado direito, eu tenho um artista muito conhecido aí na internet, todo mundo conhece ele, chamado Duarte, ele viaja muito fazendo workshop pelo Brasil, inclusive fora do Brasil, na Argentina, em outros estádios, quando eu parti para esse mundo de pintar online, eu sempre achava que ia rolar umas visitas, assim, uns convites, né, para fazer alguns workshops no Rio de Janeiro, São Paulo, ou sei lá, alguns estádios, bom, até hoje não rolou, né, continuo esperando, tá, se alguém aí tiver interessado em trabalhar workshop de rosas, workshop de paisagem, beleza, para a gente ministrar em algumas aulas, será um prazer, beleza, pode fazer o convite, eu nem sei muito como é que funciona essa coisa de workshop, se a pessoa paga, a pessoa que faz o convite paga suas pedagens, paga passagem, eu me lembro que teve uma época que uma pessoa me falou, né, que o o Duarte, ele arrumou até para alguns artistas, né, que ele, eu acho que ele deve ser muito convicto, como ele arrumou, por exemplo, para a Maneco fazer um workshop no Rio de Janeiro, tal, ele arrumou alguns, talvez alguns que ele não pôde ir, né, ele indicou outro professor, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona isso, deve ser bem interessante, porque eu tenho muita vontade de viajar, se só que o shopping é tudo pago, se, sei como é que é, um dia, quem sabe, vai rolar os convites, teve também uma pessoa que uma vez perguntou se eu pintava quadros na parede, desenhos na parede, pássaros, se eu era de São Paulo, e eu disse que não era de São Paulo, eu sou de Recife, moro na região metropolitana de Recife, e a pessoa disse que alguém que me indicou que eu pintava pássaros, disse que eu era de São Paulo, se eu não sou de São Paulo, disse assim, mas se você quiser pagar a minha passagem, eu vou aí e faço trabalho para você, ela disse, ah, legal, então vou querer, vou, agora em tal mês eu vou falar com você, para você vir, você paga sua passagem, porque você faz o trabalho, eu fiquei super feliz, eu disse, olha, eu vou lá em São Paulo, conhecer a cidade, fazer um trabalho e tal, mas a pessoa não falou mais, talvez o custo não ficaria muito barato para a pessoa, e aí não rolou, eu estou colocando um pouco mais de luz aqui, porque eu estou querendo dizer, através da luz, que a iluminação está vindo da direita para a esquerda, embora eu esteja trabalhando um pouco de árvores, mas ainda tem uma árvore aqui, que eu vou pretendo colocar, mas eu também não vou colocar agora não, porque se eu for colocar agora, como eu trabalhei muito essa parte aqui, provavelmente não vai pegar, tá? Então, eu também não vou filmar, porque é só uma árvore, não tem necessidade, e a gente dá para encerrar dessa aula hoje, mas eu posso ser que eu filme, tá? Eu vou pensar nessa possibilidade de filmar e colocar mais uma aula aqui, colocando mais detalhe, aqui eu já estou colocando um pouco mais azulado, porque aqui a luz já não está entrando aqui, e aqui tem a parte mais interna, então eu estou colocando já mais azulado, mas eu também vou colocar uns tons alaranjados aí, para não ficar tudo muito verde, para ficar uns tonzinhos de laranja, uns tons ressecados, para dar até um pouco mais de harmonia ao quadro, eu também estou colocando um pouco de, desse marrom por aqui, aqui, no nosso trabalho não tivemos aquela árvore muito rosada, aquilo é um IP, né? Não colocamos o IP, tá? Se você quiser colocar, fique à vontade, a referência está aí, para quem quiser trabalhar, né? E colocar o IP, eu não vou colocar porque eu achei que ele ficou muito chamativo, mas quem quiser colocar, tá bonito, tá bonito, tá feio não, agora eu vou colocar aqui com os galhos, pegar aqui o pincel mais fininho, que é aquele magro que eu mostrei para vocês, vou fazer ele pegar um pouco dessa cor aqui meio rosada, e vou e vou puxar aí uns galhos, porque aqui já tem galho, professor, porque aqui está perto, né? Aqui já está em cima, já está, beleza? Aqui você pode colocar assim uns galhos, porque aqui você já está no limite, beleza? aproveitar aqui já um pouco desse eu acho que dá para subir o tronco aqui com esse pincel que dá, talvez não desse se fosse com esse que eu estou aqui na mão, mas com esse que dá, aí eu já vou trabalhar um pouco agora dos galhos, sei que minha mão vai atrapalhar um pouco aí a visão de vocês, mas não tem como tirar, tá? um pouco Amém. E aí eu estou colocando um pouco de galhos para dar um pouco de realismo aí. Amém. É, dá para fazer a árvore aqui, mas eu acho que também não vai dar certo não. É melhor a gente deixar secar mesmo, puxar, para poder acrescentar essa árvore aí. Eu também vou pensar na possibilidade de colocar outra árvore aí na frente. Aqui também tem umas árvores na referência, também não vou colocar, tá. Até é bom porque não fica igual, né, não vai ficar igual, igual, fica um pouco diferente. Eu acho legal não fazer exatamente igual. Bom, galera, eu vou dar por pronto, tá, não vou mais voltar a fazer aula nesse quadro. Depois eu vou ver a possibilidade de ajeitar uma outra coisa. Mas não são detalhezinhos, tá, não vai mudar muita coisa. Mas o quadro em si, né, ficou concluído, ó, não tem muita coisa aqui para mexer mais. Eu estou pensando, mas nem tenho certeza na possibilidade de colocar uma árvore aí. Mas eu vou pensar ainda, não tenho certeza ainda se eu vou fazer isso ou não. Então, por enquanto, a gente dá por concluído, tá, vou puxar o quadro aqui para o meio, vejam aí como ficou. O mais impressionante não é só as cores, não é o resultado, mas sim a quantidade de cores que a gente usou aqui é muito pouco. Vocês viram que a gente acrescentou aqui um vermelho francês, uma marido transparente, mas nada muito, né, não muita coisa, tá. Existe uma harmonia aí no quadro, beleza, dá para melhorar, dá, sempre dá, né, sempre dá para melhorar. Se você ficar mexendo aqui, você vai sim melhorando o trabalho, beleza, então vá mexendo, vá melhorando. Colocando aqui um pouco de azul para dar uma luz de retorno, aqui também. Então é isso, galera, desejo que vocês tenham gostado, tá, se você gostou, deixa o teu comentário, também comenta sobre o novo que a gente vai fazer, tá. Tá aqui, ó, vou fazer, abrir uma votação aí, porque aí vocês participam do canal, né, então vou colocar esse aqui como sendo a paisagem 1 e essa é a paisagem, paisagem 2. Então vocês vão colocar aí, tá, nos comentários, qual das duas, lembrando que a gente vai tirar essas árvores aqui, beleza, não vou deixar, não estou gostando dessas árvores aí, de jeito nenhum. Da montanha também, vou mexer um pouquinho, mas pouca coisa, está muito boa a montanha, eu digo essa daqui da frente, tá, essas pedras. A montanha pode ser que eu deixe, pode ser que eu diminua, mude um pouco o formato dela, mas as cores, eu gostei muito das cores, então essa é a paisagem 2, tá. Então essa é a paisagem 1 e essa é a paisagem 2, beleza. Então é isso galera, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá, eu sou Alexandre Freitas, nosso canal de arte, e aí está mais um trabalho para vocês, fazer aí com paciência, trabalhar bem legal, e vamos seguir uma série de paisagem aí que eu sei que vocês gostam. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, tchau pessoal, fiquem com Deus, tchau.